Música Prezados ouvintes, estamos iniciando o nosso momento com Maria. Minha bênção e orações a todos. Vamos iniciar pedindo a intercessão de nossa mãe. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Na evangelização, nós devemos valorizar a dimensão mariana e outras formas de piedade popular, considerando, irmãos, que Maria foi a primeira missionária que animou os discípulos na comunidade primitiva com a sua presença, com a sua fé e esperança. Senhor Pai Santo, pondo os vossos olhos sobre cada um de nós, remidos pelo vosso Filho e renascidos pelo batismo na água e no Espírito Santo. Conceder aos que tomarem desta água saúde e paz, renovarem-se no corpo e na alma e oferecer-se puros ao serviço divino. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Até o próximo programa, se Deus quiser. Amém. Amém.